Por isso que nós estamos aqui com ela já, às 6h25, a nossa Sibeli Fávero, trazendo as informações dessa semana, com o sul de Santa Catarina, agora também absorvendo um pouco de toda essa chuva que passa pelo estado do Rio Grande do Sul e agora pegando também o nosso estado ali embaixo, né, Sibeli? Você até separou para a gente os volumes acumulados dos últimos dias, né? Boa noite. É isso mesmo, Zanotto. Boa noite para você. A gente vem fazendo alertas seguidos em relação ao litoral sul e assim como o Rio Grande do Sul, a região também foi bastante castigada pela chuva, pelo menos os volumes, eles são bem aproximados, como a gente pode ver aqui. Essa é uma fonte de Santa Catarina, o AgroConnect, que é a fonte oficial do estado, da Ipagre Sirã. Olha só, em Praia Grande, nos últimos 15 dias, choveu 689, praticamente 690 milímetros de chuva. Isso é muita água para a cidade, por isso ela está em risco máximo para deslizamentos de terra, Zanotto. Isso é o alerta máximo que a gente tem no estado, algumas outras cidades como Jacinto Machado, 531 milímetros de chuva, outras próximas também, olha só, a gente tem esses riscos já a partir de agora, apesar de não ter mais aquele volume de chuva previsto tão elevado. E até comparando com as cidades que não tivemos mais chuvas no Rio Grande do Sul, Caxias, ali em cima a região norte também, Canela, parecido com o volume que você destaca aqui de Santa Catarina, de Praia Grande também, nas últimas duas semanas, né? Exatamente, Zanotto. A gente percebe os volumes aqui, agora a gente está em destaque, Soledade, olha só, 724 milímetros de chuva e a gente vê em vermelho as outras cidades gaúchas que registraram esses volumes absurdos, olha só Canela, 758 milímetros de água, a gente sabe que esse volume é registrado por metro quadrado, então é muita água mesmo e é claro que o que muda em relação à maneira como a cidade é atingida é uma série de fatores, né? Inclusive o relevo da cidade, os rios que passam por ali, por isso que a gente teve toda essa situação ali no Rio Grande do Sul. Aqui, Sibeli, só para acrescentar nessa informação que você passa, por exemplo, Porto Alegre, capital gaúcha, teve 480 milímetros, aproximadamente a metade aqui do que choveu lá em cima. Agora é justamente isso que dificulta tudo, né? Porque não é só o que cai de água em Porto Alegre, é toda a chuva que desce lá do Vale do Itacoari, né? Exato, e isso a gente vem observando a partir de agora para outras cidades, não só do sul do Rio Grande do Sul, mas também até mesmo para a parte do oeste, já que os rios eles cortam e acabam enchendo os rios enceadas e também até mesmo as lagoas. Para a partir de agora, Zanotto, a gente tem esse alerta que é para o frio. Olha só, depois da chuva essa semana toda promete para o frio, para hoje, para amanhã, a gente tem um alerta principalmente para o litoral norte, não é tanto pela temperatura mais baixa que a gente deve ter lá na serra, mas é pelo declínio acentuado das temperaturas. Para ter uma ideia, hoje em Joinvilha a gente teve máxima de 30 graus, amanhã a temperatura na mesma cidade fica entre 12 e 14. Então, é uma amplitude térmica muito grande, acaba favorecendo o risco para a saúde mesmo, então a Defesa Civil emite esse alerta. Mas eu já adianto que para quarta-feira esfria mais e não é só para o litoral norte, não, é para todo o estado, principalmente na serra, a gente vai ter o sul também e até mesmo o extremo oeste. Tem as mínimas para você poder ver, tem uma ideia, dá até para levar um susto, Zanotto, dá só uma olhada, as mínimas para amanhã por região, a gente deve ter zero grau em alguns pontos da serra e você vê que não sobe muito, né? Tanto aqui, seis graus... É para o Vale, seis graus, é uma temperatura baixíssima. Exato, e essa mínima vale para a Grande Florianópolis, principalmente Serrana, Litoral Norte, Planalto Norte, parte do Meio Oeste, então é realmente um despencar das temperaturas. Tem alerta também para o mar, principalmente aqui na região do litoral da Grande Florianópolis, sul até mesmo Litoral Norte, a gente vai ter ondas com picos de até 3 metros, risco de ressaca também, por isso a gente vai mostrar aqui para você. Na costa, bem pertinho da praia, a gente tem entre 2 e 2,5 metros. Em alto mar, o pico chega a 3. Tem também alerta para ressaca, principalmente na capital, na ilha, ali na região do Rio Tavares, no centro, bem onde normalmente a gente registra essas cheias ali no centro da capital, em outras áreas também, portanto, atenção para essa ressaca. E ventos fortes também, Zanotto, entre 50 e 80 quilômetros por hora. Quem está na capital já percebeu esses ventos desde essa tarde, e também amanhã, essa noite toda, e amanhã esses ventos devem continuar as rajadas com até 80 quilômetros por hora. Agora, deixa eu ver a combinação. Então, vento sul e frio, significa que teremos sol aparecendo ou não? Essa é a tendência, mas para amanhã a gente ainda vai ter um céu nublado, ainda por influência dessa frente fria que está passando, aí depois vem alta pressão e o céu deve abrir mais a partir de quarta-feira. A feira dá uma estabilizada aqui, então. Exatamente. Diferente do Rio Grande do Sul, que mesmo sem chuva em Porto Alegre, como a gente falava, todo o volume que cai nesse fim de semana deve elevar ainda mais a situação do Rio Guaíba, né? Exatamente. E lá para quinta, sexta, deve chover de novo por lá. Certo, Sibeli. Obrigado, então, pelas suas informações. Diferente do Rio Grande do Sul, que é o Rio Grande do Sul,